Fala pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao meu e ao seu canal E hoje trago aqui pra vocês o unboxing de alguns lançamentos da Classic Line E antes de dar continuação ao vídeo de hoje, pra você que está chegando aqui no meu canal Ou está visitando pela primeira vez Aproveita pra deixar aquele like Compartilha aí com seus amigos E se não for inscrito no canal ainda Se inscreva e ative as notificações pra gente chegar aí nos 500 inscritos Então falta pouquinho meus amigos Com mais um pouquinho de inscrito aí Atingimos aí a meta de 500 inscritos aqui no canal E então eu conto com a colaboração e a participação de todos vocês Que tem nos ajudado aí o canal ao longo desse tempo Então, bora pro vídeo de hoje pessoal Bom, primeiramente eu vou deslacrar essa caixinha aqui Pra gente dar aquela conferida nas novidades Lembrando aqui Que a Classic Line está completando aí 20 anos aí no mercado E lá no site está rolando muito cupom de desconto Então corre lá, aproveita Que está rolando muita coisa boa Muitas novidades E muitos lançamentos Cachinha desacrada aqui Tem muita coisa pra mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje Primeiramente Vou estar tirando aqui a primeira parte Eles mandaram É um presentinho É uma forma de agradecimento Por a gente estar aí ajudando A Classic Line No mercado de mídia física Aí nesse longo dessa caminhada Que tem aí contribuído pra nós funcionadores Pra aumentar a nossa coleção Temos aqui esse presentinho Que eles mandaram muito legal A Classic Line está aí de parabéns Pelo maravilhoso trabalho aí no mercado da home video Só mostrando primeiramente o presentinho aqui Aí depois em seguida Eu volto mostrando pra vocês Os filmes Adquiridos aí nesse mês Lançamentos Nesse mês aqui que estamos agora Mês de junho ainda Finalzinho de mês de junho Tem um bombonzinho aqui pra nós Ouro branco Esse aqui vai pra minha filha Que é dela Temos aqui meus amigos Um burroquinho de nota Olha só que legal Pra nós que fazemos vídeos aqui pro canal Precisamos de muito papel Pra fazer o rascunhozinho Aqui está Um burroquinho de nota Muito legal Obrigado mesmo Estava super precisando Temos Uma caneta Olhem só que bonitinha Muito legal 20 anos de Classic Line Olhem só que legal Eu deixo aqui meus agradecimentos É a Classic Line Por esse presentão aqui Um mínimo Que acompanha Essa edição E temos aqui Um cartãozinho Da Classic Line Você também faz parte Dessa história Muito obrigado Equipe Classic Line Aqui está o cartãozinho E aqui temos Alguns cards Que acompanham Esse brindezinho aqui O Capitão América Olha só que legal Esse daqui é o classicão mesmo Tá meus amigos Muito bacana Capitão Marvel Olha só que legal E esse daqui ó É o fantasma Quem lembra Dessa animação aqui Eu lembro muito Dos quadrinhos Aqui está Esses três cards Que agora está chegando Para a coleção Apresentão Apresentão da Classic Line Esse plastiquinho Esse plastiquinho aqui É muito sensível Qualquer coisinha Rasga Vamos lá Tirando o plastiquinho A gente vai vir O primeiro aqui Prova final Temos aqui Temos aqui A parte da frente Para vocês irem Aquela conferida Temos aqui A parte de trás E aqui temos A lombada O selinho da Classic Line Aqui para vocês Vocês vão tirar aqui Aqui temos A parte interna Ficou muito legal Temos Um card Que acompanha Essa edição E aqui temos Olha só que bonito A parte Da frente ó Que é a primeira capa Vamos dizer aqui né Depois temos aqui A foto do Robert Rodrigues Sensacional né meus amigos Essa arte aqui né Vamos tirar o disco Para a gente ver Certinho de como que ficou Olha isso daqui Sensacional né meus amigos Aqui está para vocês Vai ser um unbox rápido Sem mostrar Muitos detalhes Lembrando que isso está Dobrado em português Ok Deixa eu ver se tem As informações aqui Sim Um filme de 1998 Colorido Temos aqui As entrevistas Formato 16.9 Uma duração De 104 minutos De filmes E temos A legendas Em português e inglês E o áudio 5.1 em inglês E 2.0 em português Ok Aqui está então Aqui está então Aqui o primeiro Prova final Vamos para o segundo Para o vídeo não ficar Muito longo Aqui temos uma segunda Partição aqui Vou estar tirando aqui Para nós dar aquela Olhadinha A caixa não tem mais nada Vamos desenbrulhar Tirar esse traço de bolha Que vem aqui Protegendo as nossas edições Aqui temos três filmes Vou mostrar para vocês Primeiramente Esse DVD Alguém morreu em meu lugar Para quem não conhece Esse filme Um baita filmaço Meus amigos Espetacular Esse daqui Ver esse estojinho aqui Aqui está o catálogo Da Classic Line Que a gente curte muito Muito legal Trazendo aqui Um pouco da nostalgia Daquelas edições antigas Que vinham Nessa Você se lembrou muito bem Daquelas edições Que vinham com encartinho Mostrando os lançamentos E tudo de bom Olha só que legal A arte interna O que eu vou perceber Aqui meus amigos Na verdade É duas capas Temos então Essa capa aqui Eu achei muito legal Alguém morreu Em meu lugar E temos essa capa aqui Para vocês escolherem Qual que vocês deixam Aí na sua edição Eu confesso Que eu curti as duas Muito legal Aqui é lombado O serinho da Classic Line Vamos ver se tem Alguma informação aqui Um filme de 1964 Colorido Formato 16.9 Uma duração de 116 minutos Aproximadamente Legendados em português Áudios Agora vamos mostrar aqui A bolha assassina Logo no card Logo acima Eu vou deixar para vocês O vídeo que eu fiz Da bolha assassina Das obras primas A bolha assassina Aquela versão clássica Que você já conhece Então no card Logo acima Entram lá E assistam O unbox Aqui temos a parte Da frente A bolha assassina Indescritível Indestrutível Nada pode Detelar Colonial Aqui para vocês A site ficou lindona Aqui a parte de trás Aqui a lombada E vamos para algumas informações Que temos aqui O ano de 1958 Colorido Formato 16.9 Duração 82 minutos Aproximadamente Legendados em português E áudios 2.0 DD Em inglês e português E temos aqui O idiomas em inglês e português E aqui contém Essas com cartazes Trailers E galeria de fotos Aqui está para vocês Mais uma vez Vamos tirar aqui Temos aqui a parte de dentro Vamos ver com aquele desenho Lembrando Todas as edições Da Caskline Com estojinho Super reforçado Aí depois temos aqui O card Que acompanha Essa edição Aqui está o disco A bolacha do disco Para vocês darem Aquela conferida Vamos tirar aqui Para a gente dar Aquela conferida Na parte interna Mostrando todos os detalhes E olham Isso daqui meus amigos Sensacional Muito legal Um filme que faz tempo Que eu não assisto E agora aqui Para a nossa coleção Com dublagem em português Legendas E muito mais Essa é para vocês A bolha Assassina Lembrando que Essa daqui É aquela versão Clássica Ok Agora chegando Aqui para a nossa coleção E vamos Para o próximo Aqui Olhem isso Meus amigos Esse sim Eu estava Super aguardando E esse Eu vou conferir Todos os detalhes Juntinho Com vocês Muito bonita Essa edição Aqui Temos aqui A coleção Invasores de Corpos Contendo o filme De 1956 1978 E de 1993 Fala para meus amigos Que edição Vocês viram No mercado Trazendo Essa coleção Melhor Essa obra-prima Completa Para o mercado Não A gente nunca viu Nei meus amigos Somente A Classic Line Consegue trazer Essas edições Maravilhosas Para nós Colecionadores Tirar o plastiquinho Com todo cuidado Olhem só Eu curti muito Essa cor aqui Ficou meus amigos Muito linda Linda mesmo Olhem só isso Que maravilhoso Olhem essa lombada Sensacional Sensacional Olha aqui A parte de trás Lembrando que Todas as edições Tem esse Selinho aqui Esse escrito aqui Essa lombadinha Vamos estar tirando aqui Para a gente conferir Todos os detalhes Aqui a parte de trás Pro lento Luva maravilhosa E vamos dar aquela Conferida No detalhe E depois eu mostro Aqui para vocês O conteúdo interno Temos aqui o primeiro Que é Vampiros de Alma De 1956 Formato 16.9 Legendas em português Colorido Duração de 80 minutos E o áudio Dobre digital Em idiomas Em inglês E português O segundo Que temos aqui É o Invasores de Corpos De 1978 Colorido Formato 16.9 Duração de 115 minutos Legendado em português E espanhol E espanhol O áudio 2.0 Dobre digital E o idiomas Em inglês E português E o terceiro Último aqui Os invasores de corpos A invasão Continua De 1993 Colorido Formato 16.9 Duração 87 minutos Legendas em português Áudio 2.0 Dobre digital E idiomas Em inglês E português E aqui contemos Os extras Com cartazes Originais Fotos E trailers Aqui está pra vocês A parte de trás Dessa luva Maravilhosa Vamos abrir aqui Pra dar aquela conferida Nos cards Que acompanha Essa edição Aqui E olhem só Os cards Que acompanham Essa edição Primeiro card Segundo E terceiro Olhem isso Que sensacional Uma edição Maravilhosa Muito bonita Mesmo Aqui temos Os cards Depois temos aqui A parte de trás Ficou muito bonita Olhem só Essa imagem aqui Que é Essa imagem Dos três filmes Muito legal Da coleção Invasores de corpos Uma edição aqui Que vai ficar Pra história E aqui está A bolacha Dos três discos Pra vocês darem Aquela conferida Uma edição Linda Maravilhosa E aí meus amigos Qual edição Vocês pegaram Aí da Classic Line Deixam aí Nos comentários Que estarei Respondendo Pra vocês Interagindo Com vocês Aqui temos Aqui O segundo Aqui temos A parte de dentro Mostrando como Que ficou O estojinho Pra vocês Ok Bom pessoal Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Até o final E se você deseja Adquirir algum Desses títulos Eu vou deixar Na descrição O link Então conto Com a participação De todos vocês Pra dar Aquela força Lá Ok Então mais uma vez Um forte abraço A todos Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus assim Permitir E valeu Tchau 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 Tchau